Olá pessoal, hoje é 1º de março de 2024, sexta-feira, agora é 3h26 da tarde. Hoje caiu uma forte chuva agora à tarde aqui em Guajaramirim, só que como eu já falei para vocês, eu tenho um problema de dormir muito de dia por causa da depressão e por causa que o meu medicamento não está mais me dando sono à noite, estou vindo dormir já de manhã, eu dormi o dia todo gente e esse é o motivo da minha ausência aqui no canal com vídeos para vocês, tantos vídeos que eu quero fazer na serra, tem uma novidade lá na serra que eu quero mostrar para vocês, mas fica impossibilitado, devido a esse negócio de eu acordar, dormir o dia todo, à noite não dá para fazer nada né gente, eu não posso ir na serra à noite, não posso ir no rio agorinha, agorinha eu estou indo lá no rio, no centro né, não vou filmar muito não, estou só, olha tem água aqui ó, aqui é a Avenida do Cisabel, tenho muitos vídeos para fazer gente, mas não posso, estou impossibilitado devido a doença, depressão, insônia, quando eu durmo já é de dia e olha a água aí ó, da chuva de hoje, é fazia alguns dias que não chovia bastante, no Guajarameirinha hoje eu estava dormindo e eu vi a chuva, porque se eu tivesse acordado eu tinha filmado a chuva, eu gosto de filmar a chuva, sabe, quando ela é forte, mas é isso aí gente, a gente se vê lá no centro, lá, porque eu vou fazer mais um monitoramento do rio, mamoré, é a cheia né, vamos acompanhar se vai ter cheia esse ano ou não, faz um mês, faz quase um mês mês que eu tive ali, fiz uma filmagem e eu deixei uma marca lá né, vamos ver se a água subiu da onde eu filmei para cima né, então vou pausar aqui e a gente se vê lá tá bom? Bem gente, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estão vendo o vídeo né, hoje é primeiro né, de março de 2024, é agorinha é 3 e 37 da tarde aqui em Guajarameirinha no estado de Rondonha, cidade onde eu nasci e resido, vai fazer 50 anos é, eu voltei aqui gente, onde fica a beira do rio Mamoré, aqui fica a antiga estação da estrada de ferro Madeira Mamoré, a famosa ferrovia do diabo, onde morreram entre 6 mil a 15 mil homens na sua construção, gente eu vim filmar o rio, mas vou dar uma, isso aqui é a locomotiva que fez a Médio Maria, aquela minissérie de merda da Globo, vou mostrar rapidinho para vocês aqui a situação do nosso museu que está fechado há muitos anos, tudo deteriorado, tudo deteriorado, tudo acabado ó, abandonado o museu, a história de Guajarameirinha isso aqui sim é cultura, a história, não é negócio de boi bombar não, coisa que não tem valor, eles querem dar valor, agora a história de Guajarameirinha, aonde ficava a história aqui ó, desabou tudo aqui ó, tem até mato aqui ó, em cima do museu está criando árvore aqui ó, a situação do prédio da antiga estação de Guajarameirinha, isso aqui vai fazer uns 120 anos de história, está tudo, está tudo acabado, tudo caindo nos pedaços, está fechado, antigamente era cheio de exemplares aí, de várias coisas, bichos, de pedras, de osso, de dinossauro, de peça de trem, um monte de coisa para o pessoal ver, dinheiro antigo, moedas e agora, olha o estado aí, então gente, gente, esse não é o alvo hoje do meu vídeo, e sim o monitoramento, eu quero ver, eu vim aqui dia 3, ver o rio aí, como é que está o rio, dia 3 de janeiro de 2024, num sábado, hoje é sexta, hoje é primeiro de março de 2024, sexta-feira, gente, eu quero agradecer, estou saindo daqui ó, do prédio, que hoje é o museu né, antiga estação da estrada de ferro de Montmoré, estou indo aqui para o porto oficial, gente, eu quero agradecer aos milhares que têm assistido um filme que está no meu canal, por nome Fuga de Sobibu, baseado nos campos de extermínio de judeu, um filme, um dos melhores filmes, se não for o melhor filme, contando a história dos campos de concentração de extermínio nas câmaras de gás, então eu quero agradecer aos milhares de pessoas que têm assistido esse filme, filme que não é meu né, mas o proprietário não reivindicou os direitos autorais e permitindo que eu use o filme no meu canal, Neurimar Vídeos, então se vocês quiserem saber melhor sobre esse negócio do que os judeus passaram, vocês que não conhecem bem de história, vocês assistem Fuga de Sobibu, pode ser no meu canal ou pode ser em outro canal, o importante é vocês assistirem. Eu estou com ele no meu canal, Neurimar Vídeos e no meu canal Guajará Vídeos, aqui é onde ficam os táxis brasileiros, aguardando passageiros da Bolívia ou do Brasil né. Então isso aí gente, teve até essa polêmica que o presidente do Brasil né, criticou, comparou o povo, o povo de Israel que está se defendendo né, dos seus inimigos, comparou ao genocídio de Hitler né, no caso esse tipo de gente é chamado de antissemita, aí você pergunta, o que é um antissemita? Gente, antissemita é porque o povo de Israel, eles descenderam de Sem né, é, é, Noé teve três filhos, Sem, Jafé e Clão. Dessas três, desses três filhos dele é que descenderam a humanidade, então os judeus vieram de Sem, do filho de Sem. Então por isso que o, as pessoas que são contra Israel, é chamado, ou contra os judeus, é chamado de antissemita, porque o Sem é pai dos judeus, entendeu? Eles são descendentes de Sem, filho de Noé. Gente, vou baixar aqui, porque já vi o carro da Federal aqui, vou baixar o vídeo aqui. Vamos ver o nível. Vamos ver o nível do rio Mamoré. Um rapaz roçando aqui. Gente, já notei que subiu tá? Subiu, da última vez que eu vim aqui, já notei que subiu a água. Da outra vez que eu vim aqui, tinha mais gente, aqui pra, sentado aguardando a embarcação. Hoje, tá mais, quer dizer, tá vazio hoje, né? Nessa sexta-feira, primeiro de... Vim ver o rio aí. Todo mundo aqui na Aquavia, parabéns, gente. Ah, tá. O nosso amigo... Aquavia. Isso. Aí, Pedrinho. Esse aí. O Pedrinho, ele segue o seu canal. Ah, tá. Obrigado. Pedrinho, tudo bem? Eu tô... Esse aqui é um dos antigos aqui, que sempre se manifesta. Não tem vergonha, né? Não tem timidez de falar. Tá certo. E quando a pessoa tem coragem de falar, eu filmo, né? Fica à vontade. Agora eu respeito aqueles que não querem falar. Tá certo. Obrigado. É, gente... O rio subiu, gente. Eu vim aqui dia três de... Olha lá os tarópi, ó. Quando aqueles matos começam a descer no rio... Show! Tô querendo botar o... O zoom aqui, gente. Mas tô conseguindo. Então, gente. É isso aí, ó. Nesse dia primeiro... De março de dois mil e vinte e quatro. É... Foi arroçado ali, hein? Ah, o movimento hoje no Porto Brasileiro tá menor. A balsa. Então, gente, ó. Santo Alves. Essa ali é a balsa que faz cruzamento de carro pra Bolívia. Porque... Apesar do... Do... Dos tratados que foi feito, dos acordos... O Brasil já era pra ter feito uma ponte aqui... Nessa região. Ou aqui, ou lá pra baixo. Há mais de cem anos. E essa ponte não existe aqui na... Na fronteira entre Guajará e Mirim, no estado de Rondonha... E Bolívia. Cidade boliviana que tá do outro lado, né? Ou a Bolívia. Porque essa ponte, ela é uma ponte binacional, né? Não... Ela não é uma ponte de cidade pra cidade. É uma ponte de um país pra outro país, né? Hum... Então, gente, a última vez que eu vim aqui... É... A água... Tava no oitavo degrau. Esse degrau ali, ó. Agora... Nós vamos contar de novo. Olha, um... Dois, três, quatro, cinco... Seis. A água já engoliu dois degrau. Da... Eu vou dar uma pausa aqui... Pra vocês comparar, tá? De hoje... Com a... Com a outra filmagem que eu fiz... Quantos degrau tinha... E quantos degrau tem hoje, né? Hoje tem um do lado de fora... Dois, três, quatro, cinco, seis... Eu sempre vou usar... Essa escada aqui como... Como régua. Tá bom? Então, eu vou dar uma pausa aqui... Pra vocês... Verem aí... Como é que... A diferença do... Do dia três de fevereiro... De dois mil e vinte e quatro... Pro dia primeiro... De março de dois mil e vinte e quatro. Eu vou... Ó... Presta atenção onde é que tá... Tá água hoje... Dia três de fevereiro... De dois mil e vinte e quatro, gente. Tá na última... Pedra aqui, ó. Vamos calcular pela... Pela... Pela escada aqui. Tem uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... A água tá na... Na oitava... Escada ali, ó. Tá ok, gente? Vou passar mais ou menos um mês... Se Deus quiser... Pra voltar aqui, ó. Ela tá na oitava escada, né? Tá ali, ó. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Então... Nós vamos se basear... A referência vai ser... Essas escadas. Então tá na oitava, tá? No mês passado foi no sábado que eu vim aqui... E esse mês... É uma sexta-feira hoje. A balsa tá encostando aí, pra... Pegar algum carro, caminhão ou carga... Que vai pra Bolívia, né? Caminhão com carga. Tá chegando uma... Voadeira aqui, né? Embarcação da Bolívia. O certo, gente... É que tá... O rio tá enchendo bem... Inclusive no Acre, né? Tá até morrendo, gente... O rio Branco... O rio... Não sei se é... Tarauacá... No Acre... A... Vai... A cidade de Cobija, na Bolívia... E... E... E a outra cidade no Acre... Que eu esqueci o nome agora... É... Brasileia... Tá tudo... Debaixo d'água, viu? Mas o nosso rio aqui... Ainda tá baixo... Comparado... Ao que tá acontecendo no Acre. Mas eu acredito que esse... Esse ano... Vai dar uma cheiazinha... Ali no bairro... O que eu vou já lá... Pra mostrar pra vocês... No bairro... Mais baixo que tem aqui, né? Que é o bairro... Triângulo... Então... Eu vou sair daqui... Gente... Vou... E vou ali... Deixa eu subir aqui... Não... Como eu não venho da Bolívia... Eu não sou obrigado a ir por aqui... Eu vou mostrar pra vocês... Aqui o bairro... Triângulo... Vamos ver... Como é que tá a água lá... Se já tá chegando no bairro... Subindo no barranco... Bem gente... Eu saí ali do Porto Oficial... Tô aqui na... Associação dos... Canoeiros de Guajaramirim... É... É outro local de... Onde fica várias embarcações... Só que nesse caso... É de ribeirinhos, né? De pessoas que moram... É... Em áreas... Ribeirinhas... E outras áreas da... De reserva, né? Onde... É só é possível... Não... É possível vir de barco... E é possível vir de... Por terra... Mas... Tem... Várias pessoas que tem... Seu próprio barco... Então... Preferem vir de barco... Pra Guajaramirim... Então... Índios também... Tem embarcação de índios também... E... Fica aí... Ele... Não sei se eles... Pagam uma taxa... Devem pagar uma taxa... Mensal... Pra... Toda associação... Paga uma taxa... Então fica aqui... E aqui é a sede da associação... Sede essa... Que em 2014... A água... Bateu ali em cima... Bem em cima... A enchente de 2014... E... Nós vamos usar hoje... Gente... Da outra vez que eu filmei ali... O porto oficial... Mês passado... Dia 3... Eu... Não vim aqui... Eu fui lá... Na... No mirante da cachoeira... Né... Mostrar lá... Mas eu acho aqui... Melhor... Pra gente fazer... Um... Um balizamento da água... Do que lá na... Na cachoeira... E até mesmo... Do que ali no rio... Ali no porto... Então... Eu achava que... Tava mais... Em cima a água... Né... Porque... Em... 2019... 2016... Por aí... É... A água chegou... Por essa época... A água já tava por aqui... Assim ó... Entendeu? Lá em cima lá... É... É... Essa ladeira que vocês estão vendo... É a ladeira onde os carros descem com... Pra desembarque... Embarque de... De... De voadeira... Né... De embarcação... É... Mais é... É... Voadeira... Né... Lancha que a gente chama... Né... Então... Não... Nós vamos... Vamos contar aqui... Esse degrau aqui... Né... Até chegar na água... Né... Quantos tem aqui? Vamos contar os degraus... Com o zoom mesmo... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove degrau... Aqui tá gente... Então... Nós vamos... Deixar passar mais um mês... Né... Se Deus quiser estiver vivo... Nós vamos voltar aqui... Pra ver... Como... Em... Em... Qual degrau... A água tá... Eu contei nove degraus... Aqui tá gente... Então a gente volta aqui... Se Deus quiser... É... Em abril né... Mês do meu aniversário... Trinta de abril... A gente vai voltar lá... Pelo dia dois... Três de abril... Primeiro de abril... Pra nós... Nós vamos lá no porto... Novamente... Os taropes descendo... E voltaremos aqui... No... No porto dos canoeiros aqui... Pra nós fazer... A medição aí... Da água... Do rio Mamoré... Aqui em Guajaramirinho... Estado de Rondônia... Pra nós sabermos... Se vai ter alguma cheiazinha... Ou não... É isso aí gente... Valeu... Abraço... A todos que têm acompanhado aí... Desculpe... A ausência... Não é por... Não é por causa da... Não depende de mim gente... Depende da minha saúde tá... Na medida do possível... Do possível... Vou fazendo vídeos... Pra vocês aí... Mostrando aqui... A situação... De Guajaramirinho... Agorinha... A situação... Acompanhando o inverno né... E a cheia do rio... Mamoré... Em Guajaramirinho né... Até onde ele... Pode chegar esse ano... Valeu... Um abraço... Até o próximo vídeo... Deus quiser...